Pessoal aí, das universidades, da educação, disse que luto pela educação Fizeram o L e agora tá aí, reclamando por falta de dinheiro na educação O Lula cortou mais de 10 bilhões de reais da educação e agora tão aí, perecendo Por que tu fez isso, mundo, meu Deus? Tinha tudo, ó lá, ó, pedindo água no sertão, os bandes fizeram o L Aqui, ó, dois por água, ó, ó, querendo usar água, faz o L, bandes fizeram Ó aqui, ó, o pessoal querendo água, fazendo grave, querendo água Aqui, ó, ó, tinha água, tinha tudo Ó lá, ó, pedindo água no sertão, os bandes fizeram o L Aqui, ó, dois por água, ó, ó, queremos usar água Faz o L, bandes fizeram a paz Ó aqui, ó, o pessoal querendo água Seguindo, 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 seguindo Não sei dizer, só tem funcionário, pessoal de branco É o tanto de maneira ainda pra valer A chance de gerar emprego A chance de fazer mais de uma universidade Vocês sabem que nós esperamos hoje, essa semana Um programa chamado Um programa chamado Pé de Meia Vocês já viram o que é um programa Pé de Meia Se você preste atenção no que é que é Programa Pé de Meia O pessoal já está terminando atos Que horas passam Deserro da roca preta A onça pintada Para o grande Mato Grosso do Sul Carimbar a picanha Mas não é a picanha pra você, não A picanha é para a China, para você é abóbora. E não é só isso, ele veio justamente no frigorífico dos irmãos Batistas. Olá Brasil, olá amigos, iremos começar mais um vídeo para vocês aqui no canal Mito na TV. Menino, hoje o vídeo está top das galácticas. Pense, hoje tem a turminha que fizeram isso aqui. Pense no povo que gosta de passar a vergonha. As manifestações são deles, menino. Não dá ninguém, não dá absolutamente ninguém. Então se você já está aqui no vídeo, eu já vou pedir, menino, para vocês compartilharem. Compartilhem esse vídeo do máximo aí nas redes sociais. Menino, hoje o vídeo é coro, menino. Hoje o povo que fizeram isso aqui é o chororô pesado. E não vamos acompanhar aqui no canal Mito na TV. Vai, dá um praio aí, mete o chicote. Vai, dá um praio, menino. Eu estou mandando tu dar um praio. Mais um evento aí de Lula, sem público. Está meio complicado para ele, está vergonhoso já. 11 de abril de 2024. Sol Nascente, Brasília, Ceilândia. Inauguração ali de uma pedra fundamental. Cercaram, colocaram umas gradezinhas, tapumes de grade ali no lugar onde é que ele ia fazer o evento. Mas parece que esqueceram de avisar para a população. E olha que teve carro de som anunciando que ele estaria aí nessa cidade aí no dia 11 de abril de 2024. Está difícil, mas já é o começo, sabe? Está difícil, mas fazer o quê? Já está se preparando para receber isso. É desse jeito, né? Aí, olha. Polícia demais, mano. Olha, eu acho bonito, viu? Agora a vista de vocês aqui é privilegiada. Bota pra atorar! Isso aqui não é um prefeito. Isso aqui é uma mãe que nós temos. Eu não estou entendendo mais nada. O que é que está acontecendo com vocês que fizeram ele aqui no Nordeste? Vocês estão com vergonha do presidente de vocês? O presidente de vocês estava aí no Ceará. Não tinha ninguém para receber esse homem? Cadê aquela multidão de gente que andava atrás desse presidente, chamando ele de Padre Spob? O negócio está feio para esse presidente. Em todo lugar que vai agora, não tem ninguém para receber. A não ser aqueles puxa-saco. Aqui no Nordeste, o povo está com raiva desse presidente que vocês nem sabem. Porque ele prometeu muitas coisas. E até agora o que ele fez foi prejudicar com as pessoas mais pobres desse país. Aqui no estado que eu moro na Bahia, a violência está liderando, o desemprego lá em cima. Tudo de ruim aqui na Bahia está acontecendo. E é governado pelo governador do PT. Nós estamos é ferrado. Aí a gente faz um vídeo falando a verdade. Vai um monte de petistas me xingar. Porque eles não aguentam ouvir a verdade. São apaixonados por esse presidente. Ele pode roubar, pode fazer o que for aí. Que eles não acreditam. Porque são apaixonados e são cegos. São igual aqueles corno que vê... Votei e não voto mais. Ex-petista. Eu sou ex-petista. Amém. Amagabundo. Amém. Está curado? Curado. É. Aleluia, irmão. Salve. Salve. Glória a Deus. Você acha que não tem cura aí? O cara era petista e não é mais. Ele foi candidato a vereador pelo PT mesmo. Nunca mais na vida. Dá para se recuperar, pessoal. Não importa o problema que você tem aí. O cara tinha um problema grave. Você morre, rapaz. O cara tinha um problema grave e melhorou e se curou. Aleluia. Aleluia. Todo mundo tem cura na vida. Eu estou mandando aí no grupo de sufrida. Uma hora de sufrida. Eles fizeram ele acreditando que iam comer picanha, mas não sobrou nem a abóbora. Depois do governo Lula cortar 310 milhões de reais das universidades, muitas delas resolveram entrar em greve, como é o caso da Universidade Federal do Ceará. Olha só. Nessa tarde e noite, nós aprovamos a greve da UFC. Uma greve para que a nossa universidade seja defendida desses cortes que o governo está fazendo. Uma greve para mostrar a todas e todos que, sem qualidade de vida e de trabalho nessa universidade, a educação para. Então, gente, é a partir da próxima sexta-feira, às 9 da manhã, nós estaremos todas e todas nessa tenda, no Jardim da Reitoria, para instalar o nosso comando de greve. Mais um imposto para pagar. Entenda como isso é bom. Bom mesmo seria se só petista pagasse. A proposta do governo Lula de retornar com a cobrança obrigatória do seguro de automóveis, o DPVAT, foi aprovada na Câmara. Essa taxa foi suspensa em 2019 no governo Bolsonaro, mas é claro que foi lembrada por Lula e Haddad, que querem toda oportunidade de enfiar a mão no seu bolso. Enquanto eles aprovam a antecipação de receitas, você... Mas tem gente dizendo que é o pior governo da história do Brasil, os cabas que fizeram L. Olha que na minha cidade tem petista, que se você falar o nome do Lula, ele lhe xinga todinho. Meu amigo, o Molusco, cortou para mais de 1 milhão e 200 mil famílias, o Bolsa Família. E o Nordeste foi o lugar mais prejudicado. Olha a reportagem, perguntou para a mulher. Dona, o que a gente acha que a senhora está fazendo na porta do crime? Ela disse, minha filha, eu estou vendo se eu consigo receber meu auxílio do Brasil, que foi cortado. Olha lá em casa, está faltando de comer, água foi cortada, energia foi cortada, atrasou o aluguel, até a menstruação atrasou de raiva. Está lascada mais do que vaca parida no meio do sol quente, que o urubu quer comer o imbigo do Biceu. Mesmo amigo, a moleca já é grande demais. Os baianos estão zangados com o Lula. Oi, 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 oi. E aí, menino, tu gostou desse vídeo aqui no canal Mito na TV? Me diz aí no comentário o que tu achou. Se tu gostou, menino bonito, charmoso e cheiroso, eu peço para tu se inscrever no canal Mito na TV. Depois que tu se inscrever, depois que tu comentar, aí eu peço para tu meter o dedo no like. Meta o dedo no like com força, menino, porque aí esteja o canal lá e rindo, pensa. O canal explode, viu, menino? Aí depois que tu dá o like, aí eu peço para tu, ó, pode espativar com força, eu dou ordem. Faz espativar nos grupos do WhatsApp, espativar compartilhando aí nos grupos do Telegram, Facebook, olha para aquele amiguinho que fez isso aqui, joga para ele também. Porque vai ficar gostando de tu, viu? Ei, menino, nós estamos saindo aqui, até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, viu? Um cheiro e um abraço no oi. Não acredito. Meu perfeito já viu isso aqui. Não, fala sério, está barato ou não está? Eu nunca pensava de sentar na calçada para me pegar e ver um preço de arroz tão barato desse aqui, ó. Eu comprei esse arroz aqui de R$130. 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 R$130 para R$180, R$50. Aí pegava o troco daqui e comprava picanha. Aí ficou sem a picanha e com arroz caro. Olha aqui. Olha, ó. Esse aqui é aquele quebradinho. R$170,00. Mas está barato demais, ó. Menino, pense. Bora lá. Bem filmadinho para você ver, ó. Aí. Ó, rapaz. R$150,00. R$180,00. É aquele daquilo que a gente comprou para os pintos. Olha, ó. R$185,00. R$180,00. R$170,00. Supermercado faz o L. As piores ofertas do país pra você. Confira nossas ofertas. Azeite R$49,99. Pacote de arroz por apenas R$36,99. Confira nossa sexta-feira 13 de promoções do nosso hortifruti. Tomate por apenas R$14,99 o quilo. Maçã por apenas R$16,99 o quilo. Maracujá por apenas R$19,98. Uva que não dá noiveira, hein? Por apenas R$24,99 o quilo. E a tão aguardada e prometida picanha por apenas R$89,99 o quilo. Essas e outras promoções você encontra apenas no Governo do Amor e no supermercado faz o L. Deixe aqui nos comentários como que está os preços na sua cidade. E se você também acha tudo isso um absurdo, me siga, Amanda Vetoral. E se você também acha tudo isso um absurdo, me siga, Amanda Vetoral.